Olá a todos! Neste tutorial vou demonstrar o processo de desmontagem e montagem da P-22 para limpeza e manutenção. Antes de iniciar o processo de desmontagem da arma, é fundamental garantir que esta se encontre em segurança. Vamos ativar a segurança manual, vamos retirar o carregador, abrir e trancar a corrediça na posição de aberta e verificar se encontra alguma munição na câmara. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, podemos dar início ao processo de desmontagem. Em primeiro lugar, é necessário baixar a alavanca de desmontagem, que se encontra na parte frontal da carcaça, à frente do gatilho, dentro do guarda-mato. Em seguida, deve puxar-se a corrediça à retaguarda e levantá-la para que se desencaste dos carris na carcaça. Depois de retirada dos carris, basta deixá-la regressar à frente lentamente e com cuidado para aliviar a pressão na mola de recuperação. Neste momento, a desmontagem básica para manutenção está concluída, estando a arma separada em 5 peças, a carcaça, a corrediça, a mola de recuperação, o guia da mola de recuperação e o carregador. É ainda possível separar o cano da carcaça, mas esta operação não é necessária para uma limpeza eficaz. Depois da arma limpa, é necessário voltar a montá-la. Este processo é ligeiramente mais difícil que o processo de montagem, sendo, no entanto, bastante simples também. Em primeiro lugar, é necessário colocar o guia da mola no interior da mola de recuperação. Em seguida, é necessário passar a mola e o guia no respectivo orifício da corrediça. A marca inclui um extensor do guia da mola em plástico para ajudar neste processo. Mas, pessoalmente, prefiro comprimir a mola e segurar o grupo da corrediça e guia com a mola comprimida, enquanto alinha este conjunto com o cano e os carris na corrediça. Depois de tudo alinhado, pode soltar o guia da mola de recuperação, aliviando alguma da sua tensão e garantindo que o guia fique bem instalado na respectiva cavidade na carcaça. Seguidamente, é necessário puxar a corrediça atrás até ao seu extremo e baixar a traseira até que esta encaixe perfeitamente nos carris. O último passo consiste em voltar a subir a alavanca de desmontagem, voltar a inserir o carregador e voltar a testar o correto funcionamento da arma. Está concluído o processo de montagem da arma. Espero que este tutorial vos tenha sido útil. Em caso afirmativo, por favor, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar. E lembrem-se, não se deixem apanhar.